5 francos suíços, cerca de 3,5 euros, custa para estas bandas ver o Benfica treinar. Só os menores de 16 anos não pagam. Ainda assim, a bancada estava quase cheia e foi de forma calorosa que recebeu o plantel encarnado. As expectativas são grandes, o problema é que já ontem passado elas eram enormes e depois a equipa, a equipa não, o plantel é belíssimo, mas a equipa não jogava nada. Agora com o Jorge Jesus penso eu, porque eu acredito no Jorge Jesus, o Benfica tem um grande plantel, não sei a equipa que vai ter, mas acredito que este ano vão lá. Espero que seja uma época razoável, esquecemos os árbitros, que é a melhor coisa que Portugal faz, porque sempre com árbitros, 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 há que esquecer, há que jogar, mas espero que o Benfica este ano seja campeão. A mim o que me fez ver aqui foi para ver o Kim, porque sou da mesma terra que ele. Levou-me a vir ver os benfiquistas, claro, é o como é óbvio, mas principalmente o Kim. À exceção de Balboa, que ficou no hotel a cumprir um plano de tratamento e ginásio, todos os outros deram a cara. Os problemas musculares condicionam Sidney e David Luís. Os dois defesas pisaram relevado para trabalho individualizado, apenas durante a fase de aquecimento. Depois, recolheram ao balneário. A sessão durou hora e meia e teve bola em quantidade suficiente, com Jorge Jesus sempre atento a um jogo de 11 para 11, realizado em pouco menos de campo inteiro. Tudo seguido com enorme interesse do lado de fora.